Em vídeo enviado por internautas, é possível ouvir o momento dos disparos de arma de fogo. Carlos Augusto Lima Freitas, de 28 anos, foi morto a tiros durante a festa na noite de sábado. O homicídio aconteceu em Ubar, no centro da cidade de Una. Carlitinho, como era conhecido, levou nove disparos, sendo a maioria deles no tórax e veio a falecer no local. Uma terceira pessoa que estava próxima acabou levando um tiro na virilha, mas saiu com vida. Carlos Augusto era empresário, proprietário da Carlitinho Agropecuária e ainda não se sabe a motivação do crime.